Um Deus rodeado de glória És adorado 24 horas Os serafins cantam Santo, santo Inconsavelmente Santo, santo E eu, tão pequeno e falho Pedir E por os lábios O que o Deus tão grande Ah, sim E o dia importante Então me dobra Com essas braças do altar Que me transforma Vem me purificar Então me dobra Com essas braças do altar Que me transforma Vem me purificar Veja aqui Estou disponível Então usa-me E sem ser escolhido Só pra te servir Meu Deus Vem me abrir Como dizer não Mas eu te amado Sim E me aceitou Para ser usado Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Glória Geração eleita Vem me arruzna Vem me arruzna Vem me arruzna Vem me arruzna Santa geração eleita Reita aqui Sacerdócio rei Reita aqui Povo escolhido de Deus Reita aqui A soltar, soltar, soltar Reita aqui Estou disponível Então usa-me Simples escolhido Só para te servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Para o Teu chamado Se me criaste então Para ser usado Para a Tua glória Para a Tua glória Para a Tua glória Somente para a Tua glória Somente Senhor Somente para a Tua glória Somente para a Tua glória Para a Tua glória Para a Tua glória